Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Estou aqui hoje para comparar duas lanternas Dolight, a i3T e a i3T Plus. Basicamente, a diferença é que a i3T leva uma pilha AAA, ou seja, destas pilhas pequenininhas, e a i3T Plus leva duas pilhas AAA, o que significa que dá também maior intensidade e tudo mais. Por exemplo, a i3T tem 900 candelas, a i3T Plus tem 1240 candelas, o que dá um alcance de 60 metros para esta e 70 metros para a i3T Plus. Ora, tem ambas dois níveis. O nível 1, que é carregar uma vez, liga em 5 lúmenes por 16 horas na i3T e 15 lúmenes por 28 horas na i3T Plus. Aqui é um pouco discutível, pois há quem prefira ter menos lúmenes no modo baixo. Eu pessoalmente numa lanterna deste género, que não me permite metê-la a apontar para o ar, por exemplo, pois vocês sabem que eu gosto de as colocar assim, apontar para o teto e iluminar um compartimento inteiro. E como estas lanternas não dão para fazer isso, eu prefiro o modo baixo mais potente um bocado. Porque, pronto, é para iluminar o meu caminho e não para me estar a iluminar, por exemplo, dentro do quarto ou assim. Quando me ponho a pé a meio da noite ou qualquer coisa. Ou quando procuro alguma coisa ou, por exemplo, numa gaveta ou o que é que seja, prefiro ter um modo baixo um bocadinho mais intenso, porque normalmente o modo baixo é mais que suficiente para essas coisas básicas do dia-a-dia. E, por isso, a i3T Plus, nesse aspecto, é um bocadinho melhor. No entanto, não esquecer que a i3T funciona com pilhas 10.440, o que aumenta consideravelmente a sua intensidade. E vamos comparar isso aqui também nesse vídeo. Enquanto que a i3T Plus não é compatível com pilhas 10.440. Se quiserem ver o vídeo original que eu tenho desta lanterna, podem vê-lo no link em cima ou no link em baixo da descrição, onde podem ver que, de facto, não funciona com as pilhas 10.440, pelo menos este modelo aqui. Enquanto que as i3T ainda não houve nenhuma, até hoje, que não funcionasse com a pilha 10.440. Ainda por cima, agora, que a Olight lançou a i3T 2, que tem oficialmente compatibilidade com pilha 10.440. É excelente. Também eu ainda não tenho nenhuma comigo. Assim que tiver, claro, vou fazer um vídeo a comparar esta i3T com a i3T 2 e também as duas com a pilha 10.440, a ver se realmente a i3T 2 está ao nível ou não. Mas, pronto, isto é uma diferença considerável, o que significa que, no modo baixo esta, com a pilha 10.440, acaba por ser superior a isto. Claro, se usarem a pilha 10.440, não se esqueçam que perdem a garantia. Porque, oficialmente, a Olight não suporta, não dá compatibilidade desta lanterna com as pilhas 10.440. Ou seja, para a Olight, elas não são compatíveis. Mas nós todos sabemos que são, não é? E, claro, muitos de nós usamos mesmo assim. Agora, com a i3T 2, a conversa já vai ser outra. A partir de eu assumo que, tanto esta como a i3T 2, a nível de intensidade com a pilha 10.440, seja igual. Mas vamos fazer um vídeo a compará-las, claro. E, se for esse o caso, então já sabem que a i3T 2 é bastante melhor que a i3T Plus. Mesmo que não tenha uma intensidade tão forte como esta com a pilha 10.440, por qualquer motivo, que eles façam isso baixar, já sabemos que, mesmo assim, é melhor que esta. Ora, no nível 2, é se clicarmos uma vez e depois desligarmos e ligarmos logo, rápido, liga no nível 2, que é a intensidade máxima destas lanternas, e é 180 lúmenos por 21 minutos na i3T, e 250 lúmenos por 1 minuto, e depois desce para 100 lúmenos por 480 minutos. Ou seja, esta tem uma autonomia muito superior a esta, que é o que é muito bom. Ou seja, esta funciona 8 horas nos 100 lúmenos e ainda dá 250 lúmenos por 1 minuto. Esta dá 180 lúmenos por 21 minutos. Ou seja, esta dá, mesmo com a pilha normal, dá mais intensidade durante mais tempo. Mas depois, para uma utilização diária maior, claro, esta ganha por 8 horas, é uma diferença muito grande. Só que lá está, 100 lúmenos, esta 180 por 21. Eu, pessoalmente, prefiro 180 por 21. Em todo caso, vamos comparar os 180 desta com os 250 desta, para ver se é uma diferença assim tão significativa ou não, e claro, com a pilha 10-440. Ambas são IPX8. O peso é 39 gramas para a i3T e 62 gramas na i3T Plus, bastante mais pesado. O comprimento é 8,9 centímetros na i3T e 13,3 centímetros na i3T Plus. E ambas têm 2,5 centímetros de diâmetro. Em teoria, a i3T Plus é superior, mas vamos ver se ambas funcionam com a pilha 10-440. Ou melhor, isso não vamos ver porque já vimos no outro vídeo. Se quiserem, podem ver no tal link. E já sabemos que funciona, que esta não funciona com as pilhas 10-440 e esta funciona com as pilhas 10-440. Eu, por acaso, não sei se cheguei no vídeo original desta a experimentar as pilhas 10-440, mas eu acho que sim. Mas, caso não tenha experimentado, acreditem, esta aqui não funciona com as pilhas 10-440 e esta funciona. E por isso, vamos ver as imagens no escuro, mas antes disso, se estão a gostar do vídeo, não se esqueçam de deixar o like, subscrever o canal, comentar e tudo mais. E vamos, então, passar para as imagens no escuro. Ora, estamos aqui com a i3T no modo mínimo. O modo mínimo, mesmo assim, da i3T é bastante bom. E o da i3T Plus é melhor ainda, claro. 5 lúmenes, 15 lúmenes. Faz uma diferença considerável. Agora, o modo máximo da i3T Plus, da i3T, quer dizer, que é muito bom, e o modo máximo da i3T Plus. Há uma diferençazinha considerável. i3T Plus, i3T. A Plus dá mais luz e, a nível de círculo principal, de luz, também me parece um bocadinho superior. Claro que aqui não é o sítio ideal para fazer a comparação. Infelizmente, não posso fazê-la no exterior, como de costume, mas dá para ver que a i3T Plus é bastante mais forte. Mas agora vamos experimentar com a pilha 10-440. Ora, a i3T com a pilha 10-440 e a i3T Plus com as pilhas normais, porque não funciona com as 10-440. A i3T dá mais luz e a bola principal também é maior um bocadinho. Ou, pelo menos, ela por ela. Mas sim, mas dá mais luz. I3T, i3T Plus. Agora, no modo máximo, a i3T Plus, a i3T, quer dizer, dá muito, muito mais luz que a i3T Plus. Nota-se uma diferença considerável. i3T Plus, i3T. Isto porque, lá está, pilha 10-440, 3,7V, dá uma diferença grande. i3T, i3T Plus. i3T com pilha 10-440, i3T Plus. E pronto, foi isto. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Espero que tenha sido esclarecedor qual das duas é a melhor para vocês. Eu acho que, pela diferença de tamanho, sinceramente, esta é muito porreira para EDC. É das minhas lanternas favoritas para EDC devido ao tamanho. Esta aqui, acho que é comprida demais para EDC. Mesmo num kit daqueles básicos, da Maxpedition, ou assim, ou até mesmo naqueles EDC-S, da Olight, ou EDC-M. Isto, mesmo assim, é comprido demais para isso. Fica ali quase no limite. Eu, sinceramente, não gosto, não sou nada fá desta lanterna. Não gosto, pronto. Prefiro muito mais esta com a pilha 10-440, ou claro, a i3T2 com a pilha 10-440. A partir do momento em que a tiver, vou começar a usar sempre a pilha 10-440. A i3T2 com a pilha 10-440, e esta vai passar a ficar no armário, não é? Mas, pronto. Mas, mesmo assim, se, por qualquer motivo, usar alguma i3T normal, vou usar com a pilha 10-440, porque é melhor para mim. Gosto mais. Mas, pronto. Eu gosto mais desta. Sinceramente, nem considero esta. Acho esta bastante má, por causa do tamanho. Acho que é grande demais. Acho que é uma lanterna grande demais. Pronto. Sinceramente, não vejo grande interesse nessa, para mim. Mas, deixem nos comentários qual a vossa opinião. Qual é a melhor para vocês. Qual é que vocês preferem. Deixem aí, para todos ficarmos a saber. Obrigado por terem assistido, e até à próxima. Obrigado por terem assistido, e até à próxima.